No programa de hoje mostramos literalmente a química escondida mesmo à frente dos nossos olhos. Vamos falar de lentes de contacto. As primeiras lentes de contacto eram umas desconfortáveis rodelas de vidro que cobriam grande parte do olho, podendo ser usadas apenas por algumas horas. Depois aparecem as lentes de polímeros sintéticos ou de plástico e um pouco mais tarde tornam-se populares as lentes de polimetilmetacrilato, que é como quem diz, acrílico. Eram já mais pequenas, adaptadas apenas à córnea, mas ainda assim eram muito rígidas, desconfortáveis e pouco estáveis. Aliás, era frequente ver os seus utilizadores de gatas a procurá-las pelo chão. Este problema foi resolvido através de uma modificação química. O polimetilmetacrilato foi substituído pelo polihidroxiatilmetacrilato. Um grande palavrão que significa um acrílico igualmente resistente e transparente, mas muito mais maleável. Apesar deste avanço, não estava ainda resolvido aquilo que até então era o principal problema das lentes de contacto. Serem impremiáveis ao oxigênio. A córnea não tem vasos sanguíneos e, portanto, não é o sangue que fornece os nutrientes e o oxigênio às suas células. Os nutrientes são transportados pelo líquido lacrimal e pelo humor vítreo do interior do olho. Enquanto o oxigênio chega às células da córnea diretamente através do contacto com o ar. Sendo totalmente impremiáveis ao oxigênio, as lentes de acrílico só podiam ser usadas por algumas horas. Mais recentemente, os laboratórios químicos desenvolveram a solução para este problema. O hidragel. Um material gelatinoso formado por uma rede de polímeros insolúveis que contém grandes quantidades de água. Este material altamente hidratado é bastante confortável para os olhos e, sobretudo, é permeável ao oxigênio do ar. Deste modo, as lentes de contacto atuais já podem ser utilizadas por longos períodos, com a química mesmo à frente dos olhos. Para saber mais sobre a química das lentes de contacto, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto